E é isso aí galera, mais uma sala personalizada, vamos acompanhar e se inscreve no canal, ative o sininho, e se inscreva no canal, e ative o sininho, e a gente se inscreva no canal, e ative o sininho. o ricardinho aqui em 50 pessoas entrou caraca, ajato, dougas, mucarão, pipoca, rio coxinha está caindo o ricardinho Alex Moraes Cinde Brás Calamazinho Então é o Will Acho que é o Will E outros que estão Tretando ali em cima Tá no Will, Bruno Só que não pera O Will foi finalizado O Will O Will Os dois estão um perto do outro Ele já veio A briga tá boa Tá no mesmo quarto Não saiu não Finalizou um E eu tô dentro do mar Só tô esperando dentro do mar Vamos pra cá que a briga tá boa Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau O que é isso? Eu nem imagino o que está ali, que é João Israel. Eu nem imagino o que está ali, que é João Israel. Eu nem imagino o que está ali, que é João Israel. Eu já estou achando que está lá, que vai vazar. Eu já estou achando que está ali, que vai vazar. Não tem chance de ver ele lá no barco. Eu já estou achando que está ali. 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 Tá sem kit, que ele não regulou. Aqui é o cara que tava no fim, ó. Tá bom, né? Tá bom, né? Aqui é o kit, com certeza eu vou tá reando aqui também. Tá bom. Vai dar merda agora, hein? Killer e Brom. Os dois tá juntos. Brom viz finaliza aquilo, hein? Que calma, mas aí, ó. Quem é esse Zé Carrinho? Se tem Alec Moura aí, será? Tem o Zé Carrinho. Esse é o cancha que vai do Zé Carrinho. Um V alto. Ah, viu, gente? Vai levar bala, aqui não tem jeito. Tá vindo do gás. Vai ter que ser rápido. Chegou nas últimas, hein? O outro cara lá, na frente dele. Pegou lança. Foi finalizado mais um. Finalizou um, hein? Finalizou a Lex. Tá levando bala. Tá de lança. Dois caras de lança, hein? Tá favorável. Bom, ele tá tretando com quem? Com o telebibufo, hein? Todos os dois estão safe. Falta a Alec, chega safe, né? E André vai, chega safe. Cancha. Cancha tá metendo bala, hein? André vai, será? André vai, vai, vai. Vai se finalizar tal gás. Olha, afinal, já fui finalizado por Elton. 74, hein? Cancha, Brome. E Búfalo. O Brome vai ter que sair. O Búfalo tá pegando já safe. Já sabe que tem um cara lá em cima. E aí 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 Cancha, finaliza, hein? Aí E 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 aí tu tá vindo lá de cima, vai acabar levando o gás é, tu errou como é que pode é, o teu finalizado Blumen vai pegar por trás e Blumen ganha o jogo Blumen ganha o jogo